Bom dia a todos! Agora nosso segundo tempo de aula, aula de matemática. Como a professora já havia falado, nós vamos começar a corrigir o nosso RAP, nossas aulas programadas, né? Do dia 8 do 9 a 11 do 9. Então, nós vamos corrigir a atividade de português e matemática do dia 8 do 9, que foi uma terça-feira. Amanhã nós vamos corrigir uma atividade do dia 9 do 9, que foi uma quarta-feira. Aí todo dia nós vamos corrigir. Rapidinho, né? São questões rápidas, porque eu só vou dando a resposta e vocês vão corrigindo nas aulas de vocês, programados que têm impressa aí. Então, olha, vende-se uma casa... Questão número 1. Vende-se uma casa com três quartos, banheiro, sala de cozinha na cidade de Campo Grande, na Rua Amazonas, número 37, região central. Preço de ocasião. Aí tem o nome da pessoa, Osvaldo, e o número. E o local, né? É o Correio do Estado, né? É um jornal. Lívia, é essa a sua RAP? Tá certo com o que você tem? Eu não tô achando a página. Não, essa é as aulas programadas que a professora manda. É o RAP. No dia 8 do 9, é a primeira. Ó, 8 do 9 aqui, ó. Não tem esse desenho? Mostra a primeira página da aula programada. Qual é a data que tá aí na sua aula programada? Não, não tem esse desenho. Não, não tem esse desenho. 8 do 9? A 11 do... 14 do 9. 14 do 9 e a 18 do 9. Ah, sim. Então, essas aulas que a professora tá corrigindo, é da semana passada. Do dia 8 do 9 a 11 do 9. Eu sempre vou... A de trás. Porque como essa semana ainda eu estou explicando o conteúdo, né? São atividades que tem nessas aulas do dia 14 ao dia 18. Deu certo? Deu certo? Isso. Correto agora, né? Então, vamos lá? Este texto, ó, vende-se uma casa com três quartos, banheiro, sala e cozinha, na cidade de Campo Grande, rua Amazonas, número 37, região central. Preço de ocasião. O nome da pessoa a tratar é o Osvaldo e o contato dele foi publicado no jornal Correio do Estado. Atividade número 1. Este texto é um... A, bilhete. B, anúncio. C, carta. Letra B, né? Anúncio. Número 2. O anúncio trata-se de... Um carro? Uma moto ou uma casa? Uma casa. Questão número 3. Qual a finalidade deste texto? Mostrar uma casa? Construir uma casa ou vender uma casa? Vender uma casa. Questão número 4. Esse anúncio foi publicado em uma revista, em um jornal ou em um anúncio de TV? Em um jornal. Em um jornal. Com quem o interessado no anúncio deve entrar em contato? Não apareceu a resposta aqui, mas eu já tenho lá. Osvaldo, né? 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 Tá difícil. Vamos lá, nós vamos conseguir. Aí. Matemática. Observe o mapa e depois responda as perguntas. Então, nós temos o mapa aqui. Bem grandão. E neles tem hospital, escola, padaria, supermercado, biblioteca, lanchonete, correios, banco, posto de gasolina e sorveteria. Qual o nome da rua onde está a sorveteria? Vamos identificar a sorveteria. Rua, Rio Grande do Sul, né? Coloca aí e só corrija se estiver errado. Rua, Rio Grande do Sul. Olha a rua onde fica o supermercado. Então, é o desenho do carrinho, né? Rua São Paulo. Agora, faça um trajeto pintando a figura com o lápis vermelho conforme o trajeto pedido, né? Inicialmente, Karina está na escola e ela vai seguir à direita e virar na rua Goiás. Depois, virar à esquerda na rua Rio de Janeiro. Então, ela está na escola e vai virar à direita na rua Goiás. Então, onde que está a escola? Olha, a escola está na rua Rio Grande do Sul, né? E vai virar à direita na rua Goiás. Então, ela vai fazer um trajeto na rua Goiás. Vai virar à esquerda na rua Rio de Janeiro. E agora, ela vai virar à rua Amazonas. Por último, vai virar à esquerda na rua São Paulo e chegar ao seu destino, que era o supermercado, né? Então, vocês façam um trajeto e esse trajeto a professora vai corrigir na hora que receber esse rap. Deixa eu ver. Isso mesmo, Lívia. Ótimo, certinho. Deu para a professora enxergar. Quatro. Quais lugares Karina vai passar até chegar ao seu destino? Então, ela saiu da escola, passou na lanchonete. O que mais? Passou no... Fala para mim, Lívia. Quais lugares ele passou? Ela passou pela biblioteca, pela sorveteria, pela lanchonete. E pela padaria que chegou. Parabéns, tá? Então, olha os quatro lugares que ela passou. Aí amanhã nós vamos corrigir ciências, ok? Vamos, então, dar continuidade à nossa atividade da apostila. Página 118. Nós estávamos aqui, né? Multiplicação por quatro. Vamos lá, relembrar um pouquinho a multiplicação por quatro. Sempre na multiplicação por quatro. Eu vou ter sempre quatro. Qual que é a página? Sempre quatro quadradinhos. Página 118. Então, a número um nós já fizemos, ó. Quantos objetos eu tenho no primeiro quadradinho, no segundo quadradinho, no terceiro e no quarto. Nós vamos fazer a soma. Depois nós vamos transformar na multiplicação, né? São quatro quadradinhos vezes a quantidade de objetos que eu tenho em cada quadrado. Quatro vezes dois, oito. Quantos objetos eu tenho aqui na letra A? Oito, né? Oito apontadores. Na letra B. Eu vou contar quantos clipes eu tenho em cada quadrado. Eu tenho três no primeiro, três no segundo, três no terceiro e três no quarto, né? E aí eu vou somar três mais três mais três mais três, que é igual a doze, né? Agora eu vou fazer a transformação para a multiplicação. Quantos quadrados eu tenho? Quatro. E quantos clipes eu tenho em cada quadrado? Três. Quatro vezes o três é igual a doze. E na número dois, né? Nós iríamos utilizar a régua. Observa como o Ricardo calculou quatro vezes o dois, utilizando a régua e complete. Ele calculou aqui, ó. Dois mais dois, mais dois e mais dois. É igual a oito, né? Ele foi pulando, ó. De dois em dois a sequência, né? De dois em dois, ó. Do zero ao dois, do dois ao quatro, do quatro ao seis e do seis ao oito. Quanto que dá? Ele já vai ter a resposta aqui, né, ó. Oito. Dois mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, igual a oito. Então, vamos fazer na multiplicação, ó. Quatro vezes o dois, né? Porque ele repetiu. Quantas vezes o número dois? Quatro vezes. Quatro vezes dois igual a oito. Deixei pra vocês fazerem a letra A até a letra F. Duas vezes o oito. Então, vocês iam pegar a régua de vocês. Vocês iam lá do zero até o número oito. E do oito até o dezesseis. Qual é o resultado de duas vezes o oito? Conseguiu fazer, Arthur? Qual é o resultado de duas vezes o oito? Se eu pegar a régua, pode falar, Lívia. É do docezo. Isso, dezesseis. Então, duas vezes o oito é igual a dezesseis, né? Então, se eu pegar a régua lá, do zero ao oito, eu tenho oito. Oito lá no dezesseis, eu já vou ter o resultado, que é duas vezes o oito. Dezesseis. Agora, quatro vezes o seis. Eu vou pegar do zero ao seis. Do seis ao dezoito. Quem levantou a mão, Arthur? Pode falar. Eu tenho que fazer xixi. Pode ir lá, meu amor. A Graziele levantou a mão. Pode falar, Grazie. Pode falar, Grazie. É porque apareceu aqui que você levantou a mão. Deve ter apertado errado, tá? Quanto que é quatro vezes o seis? Utilizando a régua aí. Seis, mais seis, com mais seis e mais seis. João, Alice, vamos participar da aula. Isabelle, quanto que é quatro vezes o seis? Vinte e quatro. Quem respondeu? A Lívia? Isso. A Lívia respondeu. Pode falar, Lívia. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Isso mesmo. Agora, lá na letra C, eu quero que o João responde pra mim. Quanto que é três vezes o nove? Você olhando na régua, você vai conseguir contar. Você vai colocar do zero ao nove. Quanto que é duas vezes nove? Dezoito. Do nove ao dezoito. E depois do três, do dezoito, mais nove pontinhos. Quanto que dá? Duas vezes o nove. Duas vezes nove. Dezoito. Três vezes nove. Quanto que é três vezes nove, João? Vinte e sete. Isso. Vou fazer aqui a resposta, então. Vinte e sete. Quatro vezes o sete, Arthur. Quanto que é quatro vezes o sete? Um vezes o sete, é sete. Então, você vai do zero ao sete. Você vai pegar do zero ao sete, é um vezes o sete. Duas vezes o sete, quatorze. Três vezes o sete, vinte e um. Você vai olhando na sua régua. Olha a professora te ajudando. Olha a sua régua aí. Quanto que é quatro vezes o sete? Um vezes sete, sete. Duas vezes o sete, quatorze. Três vezes o sete, vinte e um. E quatro vezes o sete, vinte e... oito. Vamos lá na letra E. Duas vezes o cinco. Uma vezes o cinco. Olha aqui, Arthur, para você prestar atenção. Na professora, como a professora está... Dez. Isso, dez, João. Muito bem. Três vezes o sete. Quanto que é três vezes o sete? Quem sabe responder? Três vezes o sete. Uma vezes sete, sete. Duas vezes o sete. Quatorze. Três vezes sete? Vinte e um. Vinte e um. Muito bem, Lívia. Parabéns. Vamos lá, então, na página cento e dezenove. Mauro fez uma compra e pagou com quatro cédulas de cinco reais. Com quantos reais Mauro pagou essa compra? Quantas cédulas ele tem? Quantas notas de dinheiro ele tem? Que é cédulas. Quatro, né? Ele tem quatro cédulas. Olha aqui, está falando. Quatro cédulas de cinco reais. Quatro vezes o cinco, né? Que é o dinheiro que ele tem. Qual é o valor total que ele vai ter? Quatro vezes o cinco. Alice, você sabe? Quatro vezes o cinco. Pode falar para a professora. Quatro vezes o cinco. Vinte. Vinte. Isso mesmo. Então, Mauro pagou. Podem fazer na apostila de vocês. Mauro pagou essa compra. Essa compra. Vinte reais. Questão número quatro. Complete o quadro. Vocês vão dizer assim, ó. Quatro. Olha a setinha lá, ó. Quatro vezes o zero. É quanto? Quatro vezes o zero. O zero. O zero. Isso. Quatro vezes o zero. É zero. Quatro vezes o um. Eu tenho quatro vezes o um. É quanto? Quatro. Quatro. Agora façam aí, ó. Quatro vezes o dois. Depois, quatro vezes o três. Até o dez lá. Nós estamos fazendo a tabuada, mas de uma forma diferente, ó. Um minutinho, dois, para vocês responderem, para a gente fazer a correção. Pode pegar uma folha de caderno, colocar quatro bolinhas. E aí você vai colocando a quantidade que está pedindo, igual aqui em cima, e vai colocando dentro do quadrado, da bolinha, e contando. Quem terminou, dá um joia na tela, que aí vamos aguardarmos quem está terminando. Isabela está conseguindo fazer, Graziele, João, Alice, Arthur. Conseguiu já, Lívia? Muito bem. Arthur está fazendo a atividade da apostila, meu amor. Então, vamos lá. Eu quero ver você fazendo a atividade número quatro. Você vai completar o quadro, fazendo a tabuada, quatro vezes o zero, zero, quatro vezes o um, quatro, quatro vezes o dois, quatro vezes o três. Olha o raciocínio. Se eu tenho zero, depois eu tenho quatro, se eu estou fazendo a tabuada de quatro, é de quatro em quatro. Lívia, responde para mim, quatro vezes o dois. Oito. Quatro vezes o três. Doze. Isso. Alice fez a do quatro e do cinco. Então, vamos lá. Quatro vezes. Espera aí um pouquinho. Quatro vezes o quatro. Diversão. Isso. Quatro vezes o cinco. Vinte. Vinte. Deixa eu ver mais um coleguinha para responder. Arthur conseguiu fazer? Está fazendo? Quatro vezes o seis, Arthur? Vinte e quatro. Isso. Vinte e quatro. Quatro vezes o sete. Vinte e oito. Isso. Agora eu vou pedir para outro coleguinha, tá? Vamos lá. João, responde para mim. Quatro vezes o oito. Quatro vezes o oito, João. Grazi, está fazendo? Pode responder para a professora. Quatro vezes o oito. Quanto? Quanto? Isabelle, está fazendo atividade? Responde para a professora. Responde para a professora. Quatro vezes o oito. Três. Não. Quatro vezes o oito. Não. Alice, responde para mim. Quatro vezes o oito. Trinta e dois. Trinta e dois. Lívia, responde para mim. Quatro vezes o nove. Quatro vezes o nove. Trinta e dois. Trinta e três. Pode falar. Trinta e três. Lívia, trinta e seis. Trinta e seis. E quatro vezes o dez? Quatro. Quatro vezes o dez? Quarenta. Quarenta. Ah, eu escutei um quarenta lá no fundo. Isso mesmo. Então, o número quatro já está completo. Nosso quadro. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes o quatro. Quatro vezes o dois, oito. Quatro vezes o três, doze. Quatro vezes o quatro, dezesseis. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Quatro vezes o sete, vinte e oito. Quatro vezes oito, trinta e dois. Quatro vezes o nove, trinta e seis. E quatro vezes o dez, quarenta. É a tabuada do quatro, do quatro, perdão, de uma forma diferente. Número cinco. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura e vou deixar para vocês realizarem a atividade, tá? Em uma papelaria, um pacote com três canetas custa oito reais. Quantos reais custam quatro pacotes dessa mesma caneta? Quantos que eu vou colocar? Eu tenho quatro pacotes e ele custa oito reais, tá? Cada pacote custa oito. Eu tenho quatro. Letra B. Ao comprar os quatro pacotes, quantas canetas serão adquiridas? Se eu tenho quatro pacotes e em cada pacote eu tenho três canetas. Seis. A receita de certo bolo de chocolate, recomendo usar seis ovos. Quantos ovos Marcela vai usar para preparar quatro receitas desse bolo? Então, lá na letra A. Quatro vezes o oito. Letra B. Quatro vezes a quantidade de caneta. Três canetas, né? Quatro vezes o três. E no número seis. Quatro receitas utilizando seis ovos. Pois oito. Seis.